33 servidores envolvidos com os casos de corrupção já foram afastados pelo Ministério e estão sendo investigados. Além disso, o governo garantiu que vai dar todo o apoio às investigações da Polícia Federal. Procedimentos administrativos têm sido tomados ao longo do tempo. Vários funcionários já foram demitidos desde maio do ano passado para cá. E nós continuaremos nesse trabalho firme de combate a desvios de conduta, a ilicitude e de combate à corrupção. É necessário nós fazermos uma limpeza, é necessário nós separarmos o joio do trigo e outras operações poderão vir. O Ministério da Agricultura afirmou que não aceita nenhum tipo de desvio de conduta de seus servidores e garantiu que o sistema de fiscalização brasileiro é eficiente e robusto. Por isso, a população não precisa se preocupar. O que nós queremos dizer para a população é que fique absolutamente tranquila. Nosso sistema de vigilância sanitário é um dos sistemas mais respeitados do mundo e que se perceberem qualquer irregularidade nos produtos colocados à disposição da população brasileira que comuniquem ao Ministério da Agricultura que o Ministério tomará todas as providências. Obrigado.